É de gratidão a todos que de alguma forma me ajudaram a chegar aqui, que defenderam o meu projeto. Eu tenho grandes amigos na Assembleia e aqui quero agradecer o PSDB. Quero agradecer o deputado Galeno, grande líder da região oeste do Estado. Quero agradecer o deputado de São, grande líder do agresto do Estado. Quero agradecer o deputado Vivaldo, grande líder do Sérgio do Estado. E eu quero aqui dizer que eu serei uma formiga, serei um lutador, serei um soldado do exército do governador Robson. Portanto, todos vocês tenham convicção do meu posicionamento. Eu sou um homem de palavra e todos na Assembleia Legislativa, nesses três anos e seis meses, puderam me conhecer um pouco mais. Mas também quero, para complementar as minhas palavras, agradecer aos candidatos que não têm mandato do PSDB. Ao querido Raimundo Costa, guerreiro, lutador, que merece uma vaga na Assembleia.